olá tudo bem eu sou renato veloso e você está no canal renato gamebr trazendo mais o conteúdo pra gente aí mais um agradecimento certo aqui ó vou tentar ser desenhista aqui agora desenhar aqui é obrigado aos 50 60 e 72 amigos 54 vídeos vem aí faz favor certo vai dar uma brincadeira no rodapé que releva a brincadeira no rodapé se inscreve no canal certo e eu vou fazer assim ó o o releva minha caligrafia aqui brie brie da do a o 6 tamo junto valeu até a próxima falou valeu e foi 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 foi